Tudo Aconteceu Em alta madrugada e sua mãe a esperava no portão Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando Tava quase louca e exigia em altos perros Alguma explicação Foi da mamãe Foi da mamãe O barulho acordou toda a vizinhança Tinha gente xingando, girando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em coro a pobre donzela Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi da mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão De repente surge em cena Uma joaninha Tocando sirene Aquela bem fininha Tô perguntando no porquê da confusão Mãe e filha Acabaram parando na delegacia Naquelas alturas Ninguém mais dormia Lá fora se ouvia Só a voz da multidão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão Fábio com o patrão Fábio com o patrão Fábio com o patrão O que é isso?